Olá, eu sou o pastor Paulo Júnior, membro da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, sob os cuidados pastorais do pastor Luiz Ricardo. Estou aqui neste canal através do convite do Robson. Estamos aqui no canal Inologia Cristã. Se você não conhece, você precisa passar a acompanhar, porque o conteúdo é extraordinário. E eu gostaria aqui de dar o depoimento do hino que mais marcou a minha geração, o hino da harpa cristã, a Rude Cruz. O hino Rude Cruz, um hino muito conhecido. A história desse hino é brilhante e não tem como nós não ouvirmos a melodia, e a letra deste hino e não sentir a presença do Senhor. Então, eu gostaria também de agradecer por esse momento, por esse espaço. Sou diretor do jornal Folha Evangelica. O jornal tem 30 anos, com circulação gratuita na região oeste da Grande São Paulo. Estamos situados aqui na cidade de Osasco, a cidade melhor para se viver, a cidade que tem o cachorro quente mais gostoso do Brasil. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez e dizer aos meus irmãos e amigos que estão nos acompanhando através desse vídeo, que Jesus, Ele é a nossa única esperança de vida eterna. É para Ele que vivemos e é para o louvor da Sua glória que Ele nos chamou para vivermos as Suas promessas. Muito obrigado e este é o hino. Rude Cruz Rude Cruz se erigiu Dela o dia fugiu Como embrema de vergonha e dor E assim vai. Muito obrigado e que Deus te abençoe. Rude Cruz se erigiu Ela o dia fugiu Como embrema de vergonha e dor Mas eu sei que na cruz Nesse dia Jesus Eu abri amor Embrema de vergonha e dor Se eu amo A mensagem da cruz O de cruz Seu triunfo Meu gozo Será Pois o dia O que é 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 o que Amém. 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 Amém.